Vamos conhecer nesse vídeo uma das praias mais bonitas do estado de Pernambuco, a Praia de Carneiros. Vamos começar! E não podia faltar no nosso vídeo, aqui é a Praia de Carneiros, essa igrejinha linda aí atrás. Então chegou a hora, passa onde você ia, uma igreja. Essa é uma boa igreja também, pra fazer um casamento. Será que alguém casa aí hoje em dia? Você que acha? Seria lindo, né? E tem vários passeios saindo lá de Porto de Galinhas também, só que a gente estava de carro. Aí a gente falou, cara, vamos de carro mesmo e tudo mais. Até porque a gente está voltando dos Alagoas, tem um pulinho lá no Patacho. E agora a gente está voltando aqui pra Pernambuco, pra Porto de Galinhas, pra terminar esse vídeo. Ainda não acabou não, calma, calma, aproveita aí, dá aquela demagada, eu não gostei. E essa igrejinha, né, pra você chegar, como eu falei, você pode pegar um barco lá de Porto de Galinhas. E aí é um passeio mais completo, tem uma praia ali que você passa argila e tudo mais. E aqui a gente pagou R$30,00 pra parar o carro praticamente aqui no estacionamento. E aqui na cara do Gol, né? Então você vai pagar R$30,00, você não tem direito a nada, mas o dinheiro para parar o carro e não ser, sei lá, o carro roubado, alguma coisa do gênero. E aí a gente andou um minuto e chegou na famosa igrejinha, que hoje está tranquilo pra visitar. Já vi fotos assim, lotado e bem banheiro mesmo. Eu gostei, eu pensei que eu ia me desapontar com essa igreja, mas eu gostei, gostei pra caramba. E olha quem eu encontro aqui de novo, não é possível, cara. Eu falei que ia ter uma aparição minha, mas dessa vez versão Pernambuco. Cara, se você conhece esse cara aqui no Instagram, Caio Travels, depois comenta aqui embaixo se você conhece. Se você não conhece, depois segue ele também lá no Instagram. E não esquece de ativar o sininho e se inscrever aqui embaixo no canal, hein? É isso aí, deu papo. E tirar uma foto sozinha com a igrejinha não é a tarefa das mais fáceis, porque centenas de pessoas chegam a todo instante dentro dos barcos que fazem o passeio. Por isso eu sugiro você ir de carro e aí você consegue no intervalo dos barcos, talvez ali conseguir a sua foto com você e a igreja. E eu tinha uma curiosidade pra saber o que tinha atrás da igreja, se ela era isolada e tal. E ali atrás tem um restaurante e ao redor é tudo resort, quase não tem acesso à praia. Por isso que a gente sempre pagava para o carro aqui, né? E cara, mesmo assim, gostei. E fica cheio porque vai chegar no barco também, você pode fazer o passeio desde Porto de Galinha. Vou chutar aqui, deve estar por volta de 120 reais. Depois vou confirmar essa informação e coloca aqui na descrição do vídeo. Como sempre, preço, lugar, a gente está aqui na descrição do vídeo. E valeu a pena, um olhar, valeu. Ficamos aí mais umas três horinhas e bom demais. Antigamente a igreja era cercada por inúmeros coqueiros, só que o dinheiro falou mais forte e aí começaram a construir resorts, restaurantes. Mas mesmo assim, vale a pena a visita. Eu gostei bastante, eu quero saber sua opinião comentando aqui embaixo. E fica aqui o meu convite para você seguir a gente lá no Instagram, na arroba Vais Aonde e também na arroba Inês.Laforça para acompanhar nossas viagens em tempo real e acompanhar vídeos como esse. E eu aprendi lá no vídeo de Paraty, que aquela igreja ali tem um estilo maneirismo, né? Que as janelinhas parecem os olhos de uma pessoa e a porta seria a boca. Isso aí, Vais Aonde está minha cultura, hein? E se você quiser visitar carneiros, né? São três horas de passeio. Você passa pela igrejinha, você passa por um encontro dos rios, você também passa num lugar onde você vai, sei lá, tomar um banho de argila. Você vai pagar R$80,00 saindo de Porto de Galinhas. É um passeio para o dia inteiro. Ou você pode fazer como a gente fez, que é pegar um carro, parar lá, pagar R$30,00 e ficar também o dia inteiro. Não necessariamente precisa fazer o passeio, mas para curtir a praia, né? E R$30,00 o carro, né? Não R$80,00 por pessoa. Exatamente, R$30,00 o estacionamento. E pode ser mais de quatro pessoas, cinco pessoas, quantas pessoas você quiser colocar no carro. E a gente mostrou muito mais dessa região no vídeo de Porto de Galinhas, que está aparecendo aqui. É só clicar para você ir direto para lá e conhecer outros lugares incríveis de Pernambuco.